O palco do Pavilhão do Vinho ficou assim, repleto de artistas de todas as idades. O grupo é de violeiros, mas a apresentação contou com a participação especial de outros instrumentistas e também de belas vozes, entre elas, algumas declamações feitas pelo professor Gilmar França. O grupo Musicando Vidas foi criado há alguns anos pela Coordenadoria de Cultura da Prefeitura em parceria com a coordenação do Projeto Vida Nova, que atende crianças em período integral. Depois da escola, eles são envolvidos em diversos projetos educativos. Um deles são as aulas de viola e violão, que acontecem no Teatro Municipal. Durante este final de semana, acontecem outras apresentações no palco do Pavilhão do Vinho. No sábado, a partir das 20h30, recital de piano e teclado. No domingo, a partir também das 20h30, recital de violão. Já na segunda-feira, a partir das 20h30, Banda Lira da Mantiqueira e Coral Todo Canto. Na terça-feira, no encerramento da feira, a partir das 20h30, apresentação de dança.